E uma mulher foi espancada pelo ex-companheiro e três amigas dele. Toda agressão registrada em vídeo, veja só. Os hematomas no corpo da mulher são visíveis, mas a maior dor que a vítima diz que está sentindo, essa ninguém pode ver. Tenho medo de elas fazerem alguma coisa comigo na rua, de me matar. Ah, ele foi por pouco, né? A jovem de 25 anos foi espancada por um homem e três mulheres. Todos já foram denunciados à polícia. Eu e ela já tem briga. Ele pegou a moto, o meu irmão pegou a moto dele emprestada, que ele emprestou, o meu irmão demorou um pouco, a gente passou para comprar uma cerveja no bar, foi onde ele chegou, daí ele começou a brigar com o meu irmão, eu entrei no meio, passei para a briga, ele me deu um soco na boca, foi que quebrou meu dente, me deu uma capacetada. Foi onde elas chegaram de moto e começaram toda a agressão, que você pode ver pelo vídeo. E quem são essas mulheres? É umas meninas ali da Divaldo Bueno. Você já conhece? Conheço. Mas ela não tem nenhum relacionamento com o seu ex? Bom, não sei. Não sei se ele fica, se ele não fica com elas. A agressão foi registrada em vídeo por uma testemunha. Mostra a jovem sendo derrubada e espancada no chão pelas outras mulheres com uma sequência de chutes e socos. Ela teve a roupa rasgada e foi arrastada pelos cabelos. O ex-marido dela também aparece nas imagens, agredindo com um capacete o irmão da vítima que tenta ajudá-la. O meu ex-marido, ele me deu um soco na boca, aí ele foi para bater no meu irmão, dar uma capacetada no meu irmão, eu entrei no meio e ele me deu uma capacetada. Aí, vendo onde que ela não chega e começa toda a agressão que vocês viram. O que o vídeo mostra acontecendo no meio da rua, na frente de várias pessoas, é um reflexo que a vítima diz ter vivido ao longo do tempo em que foi casada com o agressor. Ela e o ex-companheiro tiveram um relacionamento de aproximadamente seis anos. Estão separados a pelo menos dois. Separação que veio acontecer justamente porque, segundo ela, estava vivendo em uma relação abusiva, marcada por várias brigas e também episódios de violência doméstica. Um ato covarde praticado ali, parece, por um homem que teria tido um relacionamento com sua mulher e três mulheres ali que violentamente, covardemente, e sem possibilidade de defesa da vítima, praticam atos de agressão extrema. A pessoa ficou, está muito ferida, né? Fizemos uns encaminhamentos devidos aqui para a curva de direitos, mas essas pessoas têm que ter consciência que responderão por esses atos de barbárie, verdadeiros atos de barbárie que praticaram contra essa vítima. Essa confusão, que por pouco não terminou em morte, aconteceu no domingo. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso já está em investigação. Só pelas imagens que foram lançadas aí, nós podemos ver que foi um ato de barbárie total, de completo desequilíbrio emocional dessas pessoas aí que estariam praticando esse ato de barbárie. Covarde média, a pessoa ali já sem esboçar qualquer reação, sendo espancada. Então, pessoas serão identificadas e responsabilizadas criminalmente. Poderia ter morrido ali. E meus filhos agora, ia estar sem mãe. Por conta de briga por causa do pai. É muito revoltante, né? Você viu ali na reportagem as falas, não, a fala do novo secretário de Segurança Pública e que também, durante um período, vai assumir a Secretaria de Mobilidade. Pelo menos agora a gente tem certeza que a gente vai falar e vai ter a resposta, porque o delegado, o doutor, ele não foge da raia. Está sempre ali, custa o que custa, pode ser o que for. Sempre assumindo a bronca. Então, agora a gente, pelo menos, vai ter um pouco mais de liberdade para falar e ter a resposta.